Pode o mundo inteiro levantar Mas eu não deixarei o meu Jesus E os meus próprios irmãos me aborrecer e me desprezarem Mas eu não deixarei o meu Jesus Aja o que eu ver, venha o que vier Mesmo se alguém vier me dizer Que o meu Jesus já me esqueceu Eu não devo crer Pode o mundo inteiro me abandonar E como um forasteiro eu peregrinar Mas o meu Jesus estará comigo Para me ajudar O meu Jesus estará comigo Enfermidade Alguém dizer Onde está teu Deus Mas eu não deixarei o meu Jesus Podem me agravarem e me caluniarem Até Mas eu não deixarei o meu Jesus Aja o que eu ver, venha o que vier Mesmo se alguém vier me dizer Que o meu Jesus já me esqueceu Eu não deixarei o meu Jesus Eu não devo crer Pode o mundo inteiro me abandonar E como um forasteiro eu peregrinar Mas o meu Jesus estará comigo Para me ajudar Para me ajudar Pode o mundo inteiro me abandonar E como um forasteiro eu peregrinar Mas o meu Jesus estará comigo Para me ajudar E como um forasteiro eu peregrinar Mas o meu Jesus estará comigo Para me ajudar E como um prazer E como um voque